A poslice moçambicana Radil Gramane está apurada para a final do campeonato africano de boxe ao despachar a sul-africana Jan Dix na categoria de 70 a 75 kg. No combate teve lugar no início da tarde desta quinta-feira no pavilhão da Universidade Eduardo Mangano. Gramane, que entrou direto para as meias finais da competição, mostrou no ringue porque foi medalha de prata nos jogos da Commonwealth e de bronze no Mundial da Tua. A Turquia, ao não dar espaço para a poslice sul-africana reagir, Radil Gramane precisou de 2 minutos e 50 segundos para despachar a sua oponente, pois o árbitro, após fazer três contagens, acabou por interromper o combate por manifesta incapacidade física de Jan Dix. Assim, Gramane está apurada para a final da categoria, devendo enfrentar Dju Benan, da Argélia, e que apurou-se para a final sem ter de que combater, pois a sua adversária, Jorbel Maleu, do Congo Democrático, não compareceu ao jogo da meia-final. A final está marcada para o dia 17, no pavilhão da Universidade Eduardo Mangano. Com esta vitória, Radil Gramane tem assegurado a conquista da medalha de prata e também 5 mil dólares americanos que são oferecidos pela organização como prémio por esta medalha. Tecnicamente não estava bem, eu queria acabar o jogo rápido e o meu treinador estava a dizer, não, deixa ela jogar, deixa ela jogar, porque geralmente as atletas quando não chegam até o final elas acabam desistindo, então era para incentivar mais, mas eu não queria isso. Sim, geralmente eu tenho visto isso em campeonatos internacionais, quando calhas com uma outra raça, a tendência é perder e eu não queria perder. Vai ser uma final bastante treinida, a Argélia é uma potência no boxe africano e eu vou tentar chegar lá e fazer frente à Argélia. Quem também conseguiu apurar-se para a final foi Yassim Nordin, que derrotou ao pugilista de Botsuana, Cabamelo Montalegui, num reencontro entre ambos os atletas que se enfrentaram no campeonato regional da Zona 4. Depois de estarem de vantagem no primeiro assalto, Nordin retorou no segundo e terceiro round, o que levou os juízes a atribuírem vitória ao moçambicano por 3 a 2, ou seja, a famosa split decision. Decisão dividida, Nordin está assim na final que terá lugar no próximo sábado. É um combate de muita experiência, de muito aprendizado, bem que uma vez que é um adversário que já tenho competido com ele, mas ele não para de me surpreender na positiva. É uma hora vencer a ele, já que uma vez também já me vencei uma vez, é uma superação, eu estou a superar. A meta é sempre representar o meu país, dar sempre o meu melhor. Minha meta é sempre dar o melhor, não importa se ganho eu venço, mas sempre representar bem o meu país. Então é muito bom, é um campeonato de muita aprendizagem, é um campeonato também que eu me sinto orgulhoso por participar, por ser um campeonato não assim, que é muito frequente. São muitos anos, espera do campeonato, se prepara para estar.